Pum! P.S.S Family De volta nesta estrada, m'niga Lembra-se de uma luta velha Anor no verso, se que é de planeta, man É nos família Big boys Não tem mito ingredientes E puse mal, venta, bim Sabe o teu comece o laburo Nó se vire, nonde é que o nó sai E põe nonde é que o nó vai Nó trabalho aqui se no sucesso perto Goste não para hoje, olha além Além, yeah Se a tira paz e ser a revolta mais pisada Nó falava, nona, vi maluco, né serial Hombre, se o canta dá pa mole O niga, nona, comemane Se a tira paz e ser a revolta mais pisada Nó falava, nona, vi maluco, né serial Hombre, se o canta dá pa mole O niga, nona, comemane O niga, nona, comemane Sunho bem sonhado e a hoste realizado Albo na mercado, o produto na consumido Niga, sete rapazes de cada os que é com sasunha No empenho, no sorte, pa nos a testemunha Bo nota, pa objetivo, no desfoca No casseta da pausada Pandequista no desloca, no encontrado Lembrança de uma luta velha Dois faixas musicales, ninguém cá pode parar Bate clep, bate clep, pa niga, 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 clam Se o moleque vina o gol, não ta dança For o gol, tipo lírica, se o bar, escuta Manda tudo e foa, não se convade a rotina Every day, na outra espira, punha niga Na via, nunha niga, maricona, tudo um bici Calvinha, nona job, bono dog Se o dog, no ta fog, nona walk, pa no Só os batim na clop, lembrança de uma luta velha Que eles que tenham de manchar, o poço tamanho Vou ver que se visita do top ou non E que não esforçam mais, se Deus cuide um tan O link é que ta fala mais alto e um de onde Põe a riba as frases Eres boa pa gablet, não subi na topo Por aqui na bornes Se boa pa gablet, vou namorir de estresse Só os três Se a tira pausa, se a revolta mais pisar E não falava, nona, vi maluco nesse serial Homens, fica-te-da pa mole O niga, nona, come money Se a tira pausa, se a revolta mais pisar E não falava, nona, vi maluco nesse serial Homens, fica-te-da pa mole O niga, nona, come money De volta Mais ativo, mais pisado, com álbum Não vim pa controla, merca, sete rapazes Que a moleza luta sempre na conta e na base Solo com chuva, sempre no ca desanimar Que eles quebama ta falando, sempre em confia na boss Bo talento, cu respeito, cu botene pa noz Zotana, para, bomba, gasa, enquanto o boss tá conosco Não te lembra, que é que passa Nunca, no cana, desquise Esses sete rapazes, que nem giram flow, nem beat Tipo o planeta nasce órbita Curte e ri, no alerta Vai e nona, bin danger Mas quinte, nona soma dinheiro Boito e berca, bote-se un garrafo de champanhe Pampo de celebra é vitória É si paqueles que na bim, paqueles que si no flow life E tenendo no seu memore O niga que eu tenta comparar com o tenta Me difundura do marco pé Não vim pa faça história, por isso Não cana desanimar, não tem efe Sou muito realiza Algum mercado, no bim muito pisado Hey, hey, sete rapazes de volta Everybody make a play Sete rapazes de volta mas pisado Não falava, nona, bin maluco Ne seriado O niga nona comemane Sete rapazes de volta mas pisado Não falava, nona, bin maluco Ne seriado O niga nona comemane Conhecimento Conhecimento Motivo de nosso sucesso Facilidade de buscar dinheiro Conhecimento Motivo de nosso sucesso Facilidade de buscar dinheiro Hey, 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 hey Amém